O método natural, a famosa tabelinha, falha muito, falha em torno de 65% dos casos. Existe o método natural, que é o método de Binnix, que é quando a mulher está com o muco cervical mais fluido. Depois nós temos os outros métodos, que são métodos de barreira. Os métodos de barreira são o condom, o preservativo masculino, e o preservativo feminino, que não teve muita aceitação, o preservativo feminino, mas ele existe e está à disposição. Esses são métodos de barreira. Existe ainda algum gel que pouco, no momento, pouco se usa, o gel vaginal para combater o espermatozoide. Geralmente, quando usa-se esse método, associa o gel ou com o condom, com o preservativo masculino, ou com a camisinha feminina. Existem ainda alguns métodos que são adesivos, que a mulher coloca o adesivo. São três adesivos, ela coloca uma semana, depois tira e assim por diante. Existe o método de um anel vaginal. Esse adesivo vai liberando o hormônio. Existe um anel vaginal também, que vai liberando o hormônio. Ela coloca, fica 21 dias com aquele anel vaginal e depois ela tira. Existem ainda os implantes, que são implantados aqui, geralmente, no braço, nessa região do braço, e que a mulher pode ficar três anos com esse implante. Esse implante vai liberando hormônios também e ela, em geral, fica sem menstruação durante esse período. 40% das mulheres ainda menstruam um pouquinho. Existem ainda os DIUs. O DIU de cobre, que é um aparelhinho colocado dentro do útero e a mulher continua menstruando todo mês, no DIU de cobre. Existe o DIU de mirena, que é um sistema intrauterino liberador de levonogestrel. Então, o DIU de mirena é um DIU que vai liberando o hormônio na cavidade uterina. E a mulher também fica cinco anos com esse aparelho e a maioria delas fica sem menstruar. E existe o que é mais usado, mais frequente, que é a pílula anticoncepcional. O que a pílula anticoncepcional faz? Ela bloqueia os ovários. A pílula anticoncepcional tem estrogênio e progesterona. E existem pílulas só de progesterona. Então, ela bloqueia o funcionamento dos ovários, ela bloqueia a ovulação. Esse é o método mais frequente que as mulheres brasileiras mais usam, é a pílula anticoncepcional. Legenda Adriana Zanotto